Lerana Timur-Hatêden, a reba orçamento, o Zeral Estado, o TNAM Fiscal, Rihung Rua, Rolessin e Danian, na berreta uma promulgação do seu Presidente da República. Mas, em março, a reba o recrutamento do Membro Fon, valentil Força Defesa Timor-Leste, atos nem e a fase da Rulog, não e a fase da Rua, se o recrutamento do Membro Fon, a motocrião e da atos ruá. Lerana Timur-Hatô, a fim remata o encontro semanal, ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semanal. Com a reba o recrutamento, 2000, tinha ainda na hora, pode ser nessa sancionada lá, outro dia, lá a dia, sei, bele, raú, ia, março, raú ou 600, e depois, segundo o recrutamento, vai valer 600 a 1.200, né? Mas depende de toda a situação, Covid-19, orçamento e ano, agora que o comando tem que criar condições, vai, sem mais a fase do recrutamento, cidadão de fundo, até ir ao recrutamento. Lá, a luz, foi, ou depois, o Fon, documento, sere, ou, o Lulog, tinha o Lulog, impasse política, Covid-19, e nós agora estamos, agora vai ter falto, para o Lulog, a gente tem 25 anos, 25 anos, se nós tiveram do ano, 28 anos, tem, tem paciência, Mas o governo tem que buscar serviço para o jovem serão, senão o jovem serão marginalizados da rua, marginalizados para a minha rainha. Se festar uma crescente, quando o orçamento híra, mas que prevê para o recrutamento membro FFD Telefone, na parte da cadeia, mas que o orçamento relatou, se o russo também é o ministério relevante. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.